Acaba com o tempo Um fraco por ti É que foi como veio E eu não percebi Pergunto como está A velha certeza Será que tu sabes Que cura o mar É que hoje eu já sabia dizer Vamos ver aqui em Portugal Pálame, meu amor Pálame, meu amor Pálame, meu amor Pálame, meu amor Quero te dizer Ainda estou aqui Estou todo tempo a esperar Quando te conheci Estou aqui em Portugal 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 Get up, stand up Don't give up the fight Get up, stand up Stand up on your rights Get up, stand up Don't give up the fight Get up, stand up, stand up I'm a man, level, man I'm no edge He's of life One word He's of love You can speak of love, right? Nossa Senza!